Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha, Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa, a seguir, Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farropilha tem águas termais, isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo Fone Wads. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farropilha. Quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Nos encontramos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. O telejornalismo local, os assuntos do momento cotidiano de Farropilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farropilha. O que é daqui, você vê por aqui. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Agora você não precisa mais sair de Farropilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais em Farropilha. A entrevista do dia você acompanha pelos canais 26 e 500 e 26 da NET Claro para toda a região cobertura Farropilha. E ainda estamos acessíveis também no Facebook. Vai lá, segue a nossa página TV Serra Farropilha. Siga o nosso Facebook, curta a nossa página, esse programa na íntegra. Ainda temos o nosso canal no YouTube também, TV Serra Farropilha, com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra. Tem o Instagram e também tem o nosso site. Anota o site www.tvserra.tv. É só isso. Ali você tem os conteúdos do dia e ainda a programação ao vivo que passa nos canais da NET. 24 horas está na internet, na rede mundial de computadores. Hoje estúdio cheio, vocês estão estranhando, né? Porque eu estou com o microfone de mão. Geralmente a gente usa a lapela, mas para acomodar os nossos convidados. Hoje, como a gente dizia, fora do ar, pesos pesados da nossa indústria vinícola de farropilha aqui nos estúdios, porque estamos nos aproximando de mais uma edição do Festival do Moscatel Garden. Será nos dias de 12, 19 e também 26 de novembro. Um modelo que deu certo no ano passado e que agora está sendo repetido novamente. Está com a gente aqui, então, ao meu lado, a presidente da Favim, Associação Farropilhense dos Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados, a Rosane Mejolaro Capelete e também o diretor da Adega Quesini, da Vila Rica, terceiro distrito do nosso município, o Ricardo Quesini. E daqui a pouco vai estar com a gente também o Anderson Alves, gestor de endoturismo da Casa Perini, comunidade dos Santos Anjos, quarto distrito de Farropilha, bem como a vinícola Capelete. Bom, quero cumprimentar a presidente inicialmente. Presidente, obrigado pelo esforço. Eu sei que são muitas reuniões e obrigado por ter conseguido abrir esse espaço para estar aqui na nossa TV Serra e divulgar um evento tão especial, que é o Festival do Moscatel Garden, que chegou um pouco discreto no ano passado, mas como a gente diria, chegou com tudo, chegou para ficar, né? Bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estarmos aqui novamente. E viemos aqui para divulgar esse evento, que chegou chegando, digo, porque a gente começou, ele gatinhou ano passado, um evento que deu certo e esse ano também, ele vem com tudo e a gente andou aprimorando ele um pouquinho mais para poder fazer acontecer. O ano passado talvez tenha sido uma experiência nova, né? Um projeto piloto, mas deu tão certo que vocês estão repetindo ele. É, deu tão certo que em função dele, desse tão certo, ter dado tão certo, a gente ampliou ele um pouquinho mais esse ano. Então, para dizer, ele se inicia agora, sábado, dia 12 de novembro, na Dega Quezini. É um evento que começa às 15 horas da tarde e vai se estender até às 22 horas da noite. Nesse evento vamos ter três opções de gastronomia e seis vinícolas participantes. A Dega Quezini, Casa Perini, Cava Antiga, Cooperativa São João, Vinhos Capelete e Vinhos Tonini. Aí as pessoas podem comprar o ingresso, o valor do ingresso é R$35, que está incluso o acesso ao evento e uma taça de espumante Moscatel ou Vinho Moscato. Para jovens... O visitante escolhe o que quer. Isso. Ou Vinho Moscato ou Vinho Moscato. É Moscato que tem tudo a ver, é Festival do Moscatel, né? Capital Nacional do Moscatel, né? Não podia deixar de ter o evento. E jovens de 11 a 17 anos, o valor do ingresso é R$20,00, incluso uma taça de suco. Menores de até 10 anos não pagam. Tem o acesso ao evento, é livre. No evento a gente vai ter brinquedos infláveis, então a família pode ir, toda a família com crianças, terá lugar para elas brincarem. E a opção das bandas, a banda Long Joe, uma banda de rock e uma banda sertaneja, também vamos ter novidades desse ano. Olha só que legal. Deixa eu colocar na roda de conversa aqui também o diretor da Dega Quezini, o Ricardo Quezini, que já foi presidente também da nossa Fabinha aqui em Farroupilha. Ricardo, prazer te receber aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro. Obrigado pelo espaço aí de nós podermos divulgar esse nosso evento. Obrigado pela recepção, né? E é uma alegria aí nós podemos divulgarmos, né? Nós vamos ser anfitriões lá no sábado, a Dega Quezini. E é um espaço bem legal, o Garden. O ano passado nós tivemos um público que gostou bastante, então por isso que nós estamos repetindo esse ano. Ano passado não foi, o tempo não ajudou muito, mas esse ano a previsão já não é pra chuva, é uma previsão pro tempo bom. Mais favorável, né? É bem quente também, estamos acompanhando. E vai ser lá no Jardim da Vinícola, um espaço bem interessante, da mesma forma como vai ser no Jardim da Capelete e da Perine. Então é um modelo de festa que veio pra ficar. Com certeza. No ano passado eu não estive, estou em dívida, não estive lá na Dega Quezini, mas eu estive na Vinícola, na Cave Antiga e depois lá na Vinícola Capelete também. Gente, eu fiquei impressionado com o que foi o Festival do Moscatel, da forma como as pessoas estavam comemorando, enfim, ao ar livre. Claro que é o modelo Garden, por isso do nome também, né? Mas ao ar livre, ali na Vinícola Capelete, as pessoas embaixo dos parreirais também. Agora a parreira já está em fase de desenvolvimento da uva também, já é possível ver os cachos de uva que vão se formando e tudo. Pra nós que tivemos ou vivemos isso, já é bonito. Imagina pra quem nunca viu isso, né, Rosane? Sim, sim, é bem interessante, atrai bastante o público. Eles gostam, é lazer, é diversão, com uma boa gastronomia, com bebidas de excelência. E dá certo, né, Ricardo, porque as pessoas acabam passando uma tarde ou algumas horas diferente também, enfim, num clima, num momento. Ainda o ano passado tinha toda aquela questão da pandemia, foi um evento que eu diria que rompeu também um pouco com a pandemia, mas que a gente já abria esse cenário pela frente também da própria convivência, mas as pessoas aproveitando bastante, né? Sai daquele piloto automático de eventos e vai pra um evento mais aberto, né? É bem interessante porque a pessoa vai lá com os amigos, vai com a família, tem ambiente legal lá que pode sentar, vai comprar o espumante, na verdade vai ganhar a primeira taça. A degustação, a primeira taça é cortesia, é gratuito. Que cabe salientar que é uma baita taça, é uma taça de 340 ml, então é quase meia... Não é aquela tacinha mais pequena, é aquela maior aí, né? É uma taça de 340 ml, é quase meia garrafa já de entrada. De cara, né? De cara. E depois, então, se quiser, pode comprar mais, vai ter... Não é só o Moscato e não é só o Espumante Moscatel, vai ter Espumante Brute também, pra quem que não aprecia tanto. Vai ter frisante, vai ter vinhos tintos, sucos... Pro seco, suco de uva, então, pro motorista da rodada, né? Vai precisar do suco de uva. Mas, enfim, então são várias opções, e vai ser um ambiente bem festivo, vai se estender até o início da noite, aí até as 22 horas, vai ter o show dessas duas bandas. Então, vai ser um ambiente bem legal, bem festivo mesmo. Então, fica o convite aí pra quem que puder participar, vai ser de bastante alegria. Com certeza. Um pouquinho do perfil do público que visita, que vocês esperam. É um público nosso aqui, da casa, como a gente diz, de Farroupilha, um público da região. Porque, ano passado, lá na Vinícola Capelete, eu entrevistei pela TV Serra, gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, que estava aí. Como é que se divide o público que participa do Festival do Moscatel Garden? Além desse público da nossa região, da nossa cidade, por exemplo, do município, vai ter dos municípios vizinhos, Serra Gaúcha e também da região metropolitana, principalmente. E pessoas de fora daí que vão estar na região turistas, e aí que poderão participar também, como foi o exemplo do ano passado. Mas o público maior mesmo é da nossa região e região metropolitana. Rosane, como é que funciona a questão dos ingressos? Eles têm que ser adquiridos de forma antecipada? Se caso for nesse sentido, onde podem ser adquiridos? Enfim, qual é a orientação? Porque eu acredito que deva ter uma capacidade máxima nas vinícolas. Quer dizer, não dá para colocar lá 3 mil pessoas, né? Tem um número, tem um teto, né? Isso, cada vinícola tem a sua capacidade máxima, que está. No caso da Kizine, agora sábado, são 400 pessoas. E a venda de ingressos, ela está acontecendo, então, pela plataforma da Wine Locals, pelo site www.winelocals.com, ou a venda física diretamente com a Favim, pelo número 98403 2535. E diretamente com as vinícolas participantes, todas têm ingressos à venda. Está boa a procura nessa arrancada, Ricardo? Está boa, dá para dizer... Tem ainda ingresso? Tem ainda, tem ainda alguns, mas a gente costuma frisar que as pessoas dizem, ah, vai ter na hora para vender? Desde que não esteja lotado. Então, a gente tem o número máximo de ingressos para ser vendido, então, está sendo vendido esse número. Quem que conseguir, quem tiver interesse, compra antecipado, que é para garantir que vai conseguir participar do evento. Bom, e como é que funciona? Paga o valor do ingresso adulto é R$35,00. É isso, né? A pessoa paga R$35,00, ela tem um acesso liberado e ganha ou uma taça de espumante ou uma taça de vinho moscato, é isso, né? De moscato. Depois, toda a consumação que tiver dentro da vinícola, no espaço, lá na Dega Cuisine, lá na Vinícola Capelete ou lá na Casa Perini, o que as pessoas consumirem lá é por conta. O consumo é, cada um paga o seu. Sim, cada um vai pagar o seu e cabe frisar que vão ter todas as vinícolas no mesmo espaço lá. Então, o evento agora de sábado, dia 12, vai ser na Dega Cuisine, mas teremos seis vinícolas lá vendendo o seu produto. Então, o visitante poderá escolher qual marca que vai querer consumir, né? E dentre diversos produtos premiados aí de todas as nossas vinícolas da Favim, então ele vai poder escolher o que vai consumir. E para a opção de gastronomia, então, nós teremos três opções. Um parceiro é o Pizza do Mineiro, com pizzas gourmet e tábuas de frio. Mas, o Mineiro vai estar por aí, hein? E o chefe Antonelli, servindo cestos de frango, cestos de peixe, risoto e açaí. Porções e fritas, né? Isso, é. Risoto e açaí no copo. E o El Viajeiro, hamburgueria e pub, servindo hambúrguer, churros e brigadeiro no copo. Então, opção de gastronomia maravilhosa. E essas três opções para as três datas, né? Dia 12 e dia 9. Para duas datas. Para duas. Isso. Depois, na Perine, então, vai ser o restaurante interno que eles têm na Perine. Opa, na Perine, a Perine vai fechar com chave de ouro. Isso aí. Depois, o Anderson vai falar um pouquinho para nós sobre isso também, né? Bom, expectativa grande, né, Ricardo? Então, é. E fortalece muito a própria cadeia, enfim, o segmento vinícola do município. E, por extensão, eu digo, bate de tabela no produtor rural, no produtor de uvas também, né? Com certeza, porque a gente está promovendo a cultura do consumo de vinho. E Farrupilha, capital nacional do Moscatel, a festa, o festival do Moscatel. Nós teremos outros produtos, vai ter, como eu falei, serão outros espumantes e vinhos, tudo ligado à cadeia. E, no momento que a vinícola está fazendo uma promoção, fazendo um evento para vender o produto final, é uma corrente, né? Esse elo da venda, ele está puxando a cadeia do produtor rural lá atrás, que cuida da videira, que cuida da uva, que produz com tanto carinho para nós elaborarmos esses produtos de excelente qualidade, que quem vai ganhar no final é o consumidor. E ainda, olha, é muito recente também, quem for no Festival do Moscatel Garden vai estar degustando os vinhos premiadíssimos e os espumantes premiadíssimos do município de Farrupilha, porque recém ocorreu, né, Rosa? Então está logo aí, né? Uma semana antes a gente premiou eles, fez a divulgação dos premiados e agora a gente vai servir eles. Olha só que legal! E o pessoal procura, né? Eu sempre digo que um vinho que é reconhecido, que tem uma medalha, ele tem um quê a mais na hora da venda. Isso pesa muito, né, Ricardo? Pesa, pesa sim, porque eu sempre digo, participar de concurso, tu precisa ter produto de excelente qualidade. E no momento que tu recebe um selo de distinção, é porque ele se distinguiu dos demais, né? Então ele está, de certa forma, ele se salientou. Então, não podemos dizer que os outros produtos são de má qualidade, mas o que está medalhado, o que ganhou o prêmio, é porque ele se destacou. Com certeza. Ricardo, quero te deixar com a palavra final, algo mais que você gostaria de acrescentar. A gente vai encerrar esse bloco, depois o Anderson também nos acompanhará, junto com a Rosane Capeletti no segundo segmento. Enfim, o tempo que você quiser, está à tua disposição. Leandro, eu agradeço a oportunidade de nós podermos divulgar essa festa, né? Eu deixo aqui o convite, então, para esse sábado, que nós vamos ser os anfitriões. Dando a largada. Dando a largada, então, vai ser um evento bem legal, o jardim vai estar todo preparado lá para receber o público visitante, então, fica o convite aí para nos prestigiar, junto com todas as vinícolas da Favim. Com certeza. Obrigado. Bom evento no sábado, boa largada com o Festival do Moscatel Garden, que abrirá a sua edição de 2022 lá na Dega, Cisina e Vila Rica, terceiro distrito do nosso município. Obrigado. Obrigado. Nós vamos para o nosso intervalo. A Rosane fica com a gente, ainda estará conosco no segundo segmento. Logo, logo, vai estar com a gente também o Anderson Alves. Ele é gestor de eduturismo da Casa Perini, na comunidade dos Santos Anjos, 4º Distrito de Farroupilha. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Club Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais! Sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Club Parque das Águas. Informações pelo Fone What's. Estar perto do comércio e o pequeno produtor O futuro pra valer De união com mais amor É minha cidade que vejo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farroupilha Caminhando pro futuro mais feliz Viva Farroupilha Viva e descubra Farroupilha Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado E além da linha completa de seguros A Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você Borfar Avenida Júlio de Cacilhos 1325 Centro Fones 2628 2200 Watts 54 99146 9446 Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha no Rio Grande do Sul em Curitiba no Paraná e em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro metal mecânico linha branca metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior Temos frota própria o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo A bitcom é mais que conexão na fibra é experiência Contratando os planos de 360 ou 240 mega você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos São filmes séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família além de instalação isenta Sem fidelidade e sem consulta de crédito Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 6436590 Bitcom Internet de verdade Existe o consumismo e o consumo consciente Existe o individualismo e a cooperação Para tudo existe a alternativa Nós somos o Cicred Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Ajuda o Cicred Ajuda o Cicred Ajuda o Cicred Ajuda o Cicred Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. as belas estruturas que todas as vinícolas têm, o produto as pessoas já conhecem algumas que não conhecem é oportunidade de conhecer, mas levar as pessoas, levar ao público diretamente na vinícola para festejar, prestigiar o produto e conhecer é um privilégio a todos nós Claro, com certeza Rosane, deixa eu falar contigo também porque a edição, o Festival do Moscatel Garden de meio vai ser na vinícola Capelete também, e ali na vinícola Capelete vocês também têm um privilégio porque tem toda uma estrutura, é possível ir embaixo do parreiral quer dizer, fica um ambiente completamente diferente. É um ambiente refrescante, bonito e que atrai o público a gente não dá tanto valor porque a gente está ali toda hora, mas quem vem da cidade que mora em casa, em apartamento mais fechado e ir para um ambiente desses é maravilhoso. Com certeza. Você falava no bloco passado também de que nós temos algumas novidades para a edição de 2022 no Festival do Moscatel. Uma delas é o horário mais ampliado, né? É, o ano passado deu tão certo que quando era oito horas para terminar o evento Não tinha como encerrar. O pessoal não queria, achava que era muito cedo. Então o que que a gente fez? Esse ano a gente ampliou o evento em mais duas horas e acrescentamos uma banda, uma atração maior. Então é um evento para dar mais certo ainda e para ficar mais atrativo, mais descontraído. Então um evento mais longo das 15 até as 22 horas, nos três sábados e ainda por cima também tem um incremento na parte gastronômica. É, show com duas bandas, gastronomia bem farta. Lembrando que na Quesini e na Vinsca Peretti nós teremos a opção de ter três gastronomias diferentes e na Casa Perini quem vai fazer a parte da gastronomia é o pessoal do restaurante Beatriz que trabalha com os chefes Arthur Perini e Ada Perini, que é o pessoal do restaurante deles lá. Do restaurante, né? Sim, com certeza. Anderson, me conta o que que vai estar sendo preparado lá no restaurante, na Casa Perini? Vamos lá, então, como a Rosane citou, a gente terá gastronomia na Casa Perini com Beatriz Baiquei Restaurante que é uma empresa o qual opera dentro da nossa casa aí, né? O Beatriz já tem uma operação de restaurante que é o Q Restaurante em Caxias, né? Onde a gente tem os chefes Arthur Perini e Ada Perini então pai e filho aí operando a gastronomia então a gastronomia na Casa Perini será risoto hambúrguer tábua de frios e sorvete e aí as belas bebidas a qual teríamos aí com todas as vinícolas, né? E as bandas Long Joe e Vitor Henrique e Gabriel Com certeza e claro lá na casa lá na casa não lá na vinícola Capelete estava lembrando agora gente olha aqui ó um dos como é que a gente diz uma das variedades do festival do Moscatel Premium que recebeu a distinção especial é Capelete é a Moscatel Premium Capelete vai até é a primeira vez que conquista a vinícola Capelete já é a quarta é a quarta Moscatel Premium já é o Tetra já é o quarto é Tetra é Tetra é isso aí sério isso aí vocês e a seleção brasileira estão disputando lado a lado olha aí que legal com certeza Anderson fala um pouquinho também sobre a questão da expectativa de vocês na Casa Perini porque a Casa Perini já tem um conhecimento tem uma trajetória que lida muito com o turismo com o próprio E no turismo também a expectativa deve ser muito grande sem dúvidas a gente sempre procura trabalhar com eventos recebimento do público e essa é mais uma oportunidade a gente sempre ressalta a importância de movimentar o nosso turismo na nossa região farroupilha no todo nas vinícolas e essa é uma oportunidade então a gente sabe que a expectativa é muito grande o espaço é amplo aconchegante e estão todos aí convidados e também com muitos rótulos premiados na seleção de vinhos de 2022 lá da Casa Perini da Vinícola Perini exatamente fomos bastante premiados foram quantos no total foram mais de 14 premiações 14 premiações 14 premiações que a gente recebeu de 70 a receber 14 já é muita coisa um feito bastante grande e teremos aí esses rótulos premiados com certeza à disposição aí do público no Festival do Moscatel Rosane a Vinícola Capelete quantos rótulos premiados? 11 11 está aí olha aí estão muito equilibrados isso é legal bom a gente está falando muito aqui do Festival do Moscatel Garden que é sem sombra de dúvidas um projeto que deu certo que precisa ficar dentro do calendário de atividades da Afavim e também do município de Farroupilha mas Rosane eu queria te perguntar e o nosso Festival do Moscatel modelo tradicional aquele do centro de eventos enfim dos pavilhões da Finaquive ele tem possibilidades de voltar a cena no futuro? olha a ideia o desejo nosso era ter feito já ele esse ano mas por problemas financeiros e outros operacionais a gente não conseguiu fazer mas o ano que vem ele vai voltar porque é um evento que está sendo esperado é um evento esperado pelo turista não desdenhando o Moscatel Garden são dois eventos com públicos diferentes com certeza Moscatel Edição Garden ele é um público local em função da previsão do tempo muita gente deixa de comprar o ingresso para a última hora vai chover se chover o evento é transferido então o que que tu faz com o turista se o evento é transferido é complicado né ele não consegue transferir a viagem dele então a gente vê a gente sente que o público do Garden é o público local é mais caseiro isso mais caseiro mas é da região aqui claro que se tem turista na região ele sabendo do evento eles participam mas o tradicional não o tradicional é o turista é o povo do Brasil inteiro é aquele turista que chega aqui na sexta-feira se hospeda nos hotéis vai para Caravaggio vai para o Salto Ventoso vai para os shoppings faz compras ele fica no município é o turista que vai visitar o município vai para as vinícolas então a gente precisa fazer esse evento voltar e assim eu recebi duas excursões agora em outubro na vinícola e eu me obriguei a prometer para eles que o ano que vem ele ia ser deu a palavra deu a palavra então eu sou obrigada a cumprir a gente vai ter que fazer esse evento acontecer ele está sendo muito esperado ele está sendo pedido pelos turistas isso aí a gente já podia quase ter organizado ele esse ano mas é um evento que demanda um certo tempo então não teve como vocês lá na Casa Perini Anderson também o pessoal porque a Casa Perini recebe muitos turistas também o pessoal comenta muito coloca na pauta coloca na mesa o Festival do Moscatel sem dúvida sempre até quando a gente divulga o evento o Festival do Moscatel Garden muitas vezes as pessoas não associam que é uma proposta diferente e nos questionam bom foi mudado o evento acabou acabou não tem mais o tradicional e a gente sempre coloca a informação que não não acabou a gente teve a pandemia que atrapalhou por dois anos e meio quase três anos o ano passado retomamos com o Garden de uma forma de ter a retomada dos eventos estava muito em alta essa proposta de eventos ao ar livre mas a gente sempre ressalta aqui o Festival do Moscatel na versão original ele não acabou ele vai acontecer e a gente como a Favim vai fazer um esforço muito grande que o ano que vem aconteça porque como a Rosana estava comentando o Festival do Moscatel tradicional ele tem ele coloca aqui em Favipilha pessoas turistas que vem de diversas regiões do Brasil e o turista fica mais tempo aqui então ele não gera resultado somente nas indústrias vinícolas com a consumação mas ele movimenta toda uma cadeia que está atrelada ao turismo é a questão da rede hoteleira daqui a pouco repercute nos centros de compras nas nossas malharias vai repercutir no restaurante vai repercutir pode repercutir em lojas quer dizer tem muitos impactos positivos é um conjunto de coisas que ele traz não é só vinícolas vinícolas é um pretexto mas vem todo engloba todo o município é o evento do município é do município com certeza claro a gente faz acontecer mas é pro município é pra divulgação do município de Faropilha e os nossos vinhos sucos espumantes e frisantes aqui de Faropilha gozando cada vez mais é um voo altíssimo a qualidade é incrível a qualidade deles vem ano a ano cada vez melhor e essa experiência do enoturismo é um tchan do momento Anderson as pessoas apreciam muito sem dúvida porque enoturismo quer dizer é turismo com bebida é isso com bebida gastronomia experiência e é o futuro a gente sabe que o turismo no Brasil tem de muito a crescer tem de muito a evoluir e a gente está preparado para essa evolução as empresas não falo só no segmento vinícola mas hotelaria restaurantes estão preparados para esse momento e sem dúvida a gente tem que olhar muito bem ter um carinho muito grande com essa parte do enoturismo na nossa região que sem dúvidas é o futuro passa por aí exatamente com certeza Rosano o que mais a gente poderia acrescentar algo mais que você gostaria de falar ainda sobre o festival ou a própria seleção de vinhos fazendo a divulgação então que o valor do ingresso reforçando que é o valor do ingresso de R$35 incluído acesso ao evento e uma taça de espumante e moscatel ou vinho moscato e é uma taça generosa tamanho generoso é quase meio litro 350 ml 340 ml 340 ml e para vocês adquirirem os ingressos então a venda online pela plataforma pela Wine Locals no site www.winelocals.com ou a venda física pelo 98403 2535 2535 que na Favim ou pelas vinícolas participantes que todas as vinícolas participantes também tem ingressos à venda vinícolas participantes adega caquezine casa perine cave antiga cooperativa são joão vinhos capellete e vinhos tonine então aguardamos todos fica desde já nosso convite que começa sábado e teremos três sábados agora deste mês maravilhosos para ficar na história um atrás do outro enfim os últimos três sábados de novembro dedicados ao festival do Moscatel Garden aqui em Farroupilha Anderson também quero te colocar a palavra final à tua disposição faça o convite a quem está nos acompanhando sobretudo no dia 26 de novembro lá na Casa Perine então Leandro fica o nosso convite aí a todos a participar do festival do Moscatel Garden não apenas em um final de semana vamos aproveitar os três finais de semana vamos prestigiar os três empreendimentos aí que estarão sediando as vinícolas anfitriões nosso convite como a Rosane colocou aqui a venda dos ingressos ocorrendo nas vinícolas no site da Wine Locals e o nosso convite aí reforçando vamos prestigiar o festival do Moscatel Garden porque é nosso e é tudo de bom é nosso e é tudo de bom exatamente é importante a gente sempre frisar aí a importância da nossa IP que Farroupilha tem dos nossos produtos não é por acaso o IP é indicação de procedência exatamente então o Moscatel é o carro-chefe aí da nossa região e o festival do Moscatel é o melhor momento para quem ainda não conhece que eu acho muito difícil né conhecer um Moscatel bom é com certeza obrigado Anderson bom evento para vocês lá também Rosane né só para citar aqui Farroupilha é o maior produtor de uvas moscatos do Brasil né e o maior produtor de moscatéis do Brasil também ou não é o terceiro maior produtor de uvas do Brasil do Brasil e o maior produtor de uvas moscato uvas moscato sim e a capital nacional do Moscatel né tá tudo fechou tudo né fechou tudo obrigado bons eventos aí tudo de bom para vocês obrigado obrigado nós vamos encerrando aqui a nossa entrevista do dia fazendo o convite então procurem as vinícolas que estão participando do festival do Moscatel Garden tem a Dega Cuisine agora no dia 12 depois a vinícola Capelete comunidade Santos Anjos no dia 19 de novembro e no dia 26 de novembro a Casa Perini então também no comunidade Santos Anjos procurem juntos as vinícolas os ingressos ou tem na plataforma também vale a pena é muito bom e a oportunidade de você você já vai quando pagou 35 reais já vai de lata ganhar uma taça personalizada com 340 ml de espumante ou de vinho moscato se você quiser para degustar e depois a consumação interna dentro dos ambientes então é por conta de cada um vale a pena é mais uma promoção da Afavim Associação Farroupilhense dos Produtores de Vinhos Espumantes Sucos e Derivados aqui do município com o apoio da Prefeitura de Farroupilha ficamos por aqui um grande abraço até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri